Perturbação espiritual Questão 163 A alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? Imediatamente não é bem o termo A alma passa algum tempo em estado de perturbação Cada espírito vai vivenciar as suas experiências de outras vidas após a morte Durante o período que nós estamos aqui na Terra, nós vivenciamos mais ou menos o nosso aculturamento onde nós estamos Porque o corpo físico é um bloqueio para a percepção plena da alma Nós temos essa percepção durante o sono Acordado, continuamos agindo de acordo com a nossa coletividade onde a gente vive, com raras exceções Ao retornar para o mundo espiritual De acordo com um conjunto de fatores, o espírito vai despertar mais rápido ou mais devagar Questão 164 A perturbação que se segue à separação da alma e do corpo é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos? Não, depende da elevação de cada um Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente Pois que esse libertou da matéria antes que cessasse a vida do corpo Enquanto que o homem carnal, aquele cuja consciência ainda não está pura Guarda por muito mais tempo a impressão da matéria No livro Céu e Inferno nós vamos ter várias situações explicando isso daqui Uma delas foi de um médico russo Ele era muito bom, muito dedicado ao que ele fazia Sempre atendia as pessoas com presteza Nem sempre se preocupava em receber em troca do seu trabalho E logo assim que ele desencarna Ele escuta comentando sobre a vida dele Lá em Paris, Kardec e os componentes da mesa Por uma pessoa que tinha recebido uma carta falando dos trabalhos que ele tinha feito E imediatamente ele vem, passa uma mensagem e pede que publique Porque iria ajudar muitas pessoas e a função do Kardec era ajudar as pessoas E por isso ele estava muito feliz em poder contribuir com Kardec para ajudar Inclusive no tratamento da saúde do Kardec para que ele pudesse viver mais tempo E uma série de outras coisas importantes que ele passou ali Outro detalhe é se uma pessoa dentro dos seus padrões culturais Ele não tem o hábito de fazer o bem Não procura se destacar muito na questão da solidariedade Ele vai ter mais dificuldade de se libertar do corpo físico E aí ele vai ficar preso à matéria E se preso à matéria não quer dizer ficar preso ao corpo Vai ficar preso às sensações da matéria Passando por todas as dificuldades inerentes Que os espíritos passam enquanto tem muito apego à matéria E aqueles que vão se libertando, vão começando a entender a vida espiritual Mesmo que não sejam muito solidários Mas já entendem que pode existir uma vida espiritual Não sabem como é, mas deve existir Eles vão estar crescendo Refletindo Procurando se aperfeiçoar Então existem muitas nuances, muitas situações Para que tudo possa se encadear De uma forma em que Todos vão se melhorar, todos vão se aperfeiçoar Sim Mas aqueles que fazem reflexões sobre a vida espiritual Vai melhorar mais O importante é Ao ouvir os ensinamentos, como lidar com ele A questão é como você ouve De que forma você se integra Entre você, aquelas palavras e o seu entendimento daquelas palavras E assim vale para todas as religiões O espírito, então, ele tem que prestar bem mais atenção Porque ele tem todo um arsenal de informações Para ele se libertar das suas algemas Das suas amarras Com as regiões inferiores do plano espiritual E às vezes pequenas mudanças na nossa conduta, na nossa vida Vai redundar em felicidade maior para nós no mundo espiritual Reforma íntima sem martírio É um livro bem simples Me relata o caso de um senhor Que a única coisa que ele não podia fazer era beber E ele fala assim É só no domingo que eu vou com meus amigos tomar uma cervejinha E isso foi aquilo que o levou a ficar preso em regiões inferiores Porque não se libertou de determinadas companhias Que ele precisava se libertar Ajudando-os a largarem de beber Largarem de vampirizar os outros O trabalho para ele ao chegar no plano espiritual Foi muito maior Então, pequenas ações que nós fizemos aqui hoje Redunda em grandes benefícios lá Ah, mas o que tem que tomar uma cervejinha? Tem que você vai sintonizar com espíritos Que não faz parte mais do padrão evolutivo que você precisa estar Por isso, a gente tem que lembrar uma frase de Kardec Que eu li no início que eu estava estudando a doutrina espírita O espírita deve procurar colocar as alegrias Colocar o coração nas alegrias do coração puro E não nos prazeres ruidosos Então, no dia que nós aprendermos a colocar nossas alegrias Nas atividades e ações do coração puro Saindo dos prazeres ruidosos Aí nós estamos nos livrando De determinada sintonia Criando vínculos superiores E ajudando companheiros nossos Da retaguarda a também crescerem Questão 165 O conhecimento do espiritismo Exerce alguma influência Sobre a duração mais ou menos longa Da perturbação Influência muito grande Por isso que o espírito Já antecipadamente compreendia a sua situação Mas a prática do bem E a consciência pura São o que maior influência exercem É o que a gente comentou antes Não temos muito mais o que comentar aqui Ter o coração puro Pequenas reformulações íntimas Rever conceitos de vida Procurar fazer valer A nossa força moral E abdicar de qualquer prazer Que não seja aqueles realmente santificantes Por ocasião da morte Tudo a princípio é confuso De algum tempo Precisa a alma Para entrar no conhecimento De si mesma Ela se acha Como que atordida No estado de uma pessoa Que despertou De profundo sono E procura orientar-se Sobre a sua situação E aí Nós vamos ter no livro Céu e Inferno Vários exemplos Os espíritos felizes Aqueles que cumpriram bem O seu trabalho aqui na terra Eles Desprendem rapidamente Tem uma passagem lá Que é uma das mais bonitas Dos espíritos felizes Que é um médico russo Quando eles vão evocar o médico Ele chega Ele acabara de morrer Em Moscou Kardec em Paris Conhece a história dele De uma pessoa sendo Como sendo de uma pessoa Muito bondosa E ao pensar nele Ele se desprende do corpo Já desencarnado Sai e vai até Paris Se dando as comunicações Mais bonitas É um prazer Comunicar-me contigo Essa comunicação Será útil para as pessoas A importância da nossa vida É sermos úteis Para o nosso semelhante Então é uma das comunicações Mais bonitas Que tem no céu e o inferno Mostrando Que quando nós estamos em vida Buscando fazer realmente o bem Nós estamos crescendo para o bem E nos fortalecendo para o bem Com isso Vamos desprender mais facilmente E estarmos conscios Das nossas condições espiritual Mais rapidamente Portanto Quando ele diz aqui Consciência pura São o que maior influência exerce E a prática do bem Então Aí está o exemplo Para nos mostrar E o estado de perturbação Ficou muito grande Para o espírito de Caustão Naldari Esse espírito de Caustão Naldari É uma palavra bem estranha Ele ficou muitos e muitos Se não me engano séculos Preso ali naquela casa Que quem entrasse naquela casa para morar Passava mal Ou caía fora E se ficasse morria Então São exemplos que nós temos E para passar para vocês Do estado de lucidez no mundo espiritual Um muito bom E o outro muito confuso Muito perturbado A lucidez das ideias E a memória do passado Le voltam A medida que se apaga A influência da matéria Que ela acaba de abandonar E A medida que se dissipa A espécie de névoa Que lhe obscurece os pensamentos Lembrar do passado Das vidas anteriores É a medida que a influência da matéria Se desfaz Para você lembrar-se do passado De como ele é E o como ele foi Então você tem que ter Muito desprendimento na matéria Eu lembro um amigo Que teve uma visão De que ele Mas o pai dele Tinha sido inimigos Em várias encarnações Então ele me relatando Que ele foi contar para o pai dele Que olha pai Nós tivemos a encarnação Que você mandou me esquartejar Aí o pai dele falou assim Meu filho Pelo amor de Deus Não fala uma coisa dessa Eu nunca faria isso contigo Ele falou É pai Mas teve uma outra Que eu te enterrei vivo Meu filho Como que você vai fazer Uma coisa dessa comigo E ele não conseguia entender Que estava falando de outra vida E foi ficando perturbado E desconfiado Da sanidade mental do filho E muito preocupado Com o que o filho Poderia fazer com ele Então a gente vai vendo Que Um teve a percepção Plena Do que tinha acontecido Para ele Não pode relatar ao outro É importante a gente entender isso Porque tem pessoas Que elas só conseguem Raciocinar o aqui e agora Não dá para dar um passinho Para lá E um passinho Para trás Para frente Não vai É o aqui e agora Que interessa a essas pessoas E conforme a gente vê Lá na introdução Nos últimos itens Da introdução Do livro dos espíritos O Kardec fala Que a gente tentar Levar a doutrina espírita Tal qual nós entendemos Para certas pessoas Causa mais confusão Do que benefício Porque eles não estão Preparados para isso Então Kardec Foi de uma sabedoria Incrível Ele conhecia Plenamente a alma humana Ele conhecia Os meandros Das nossas possibilidades Então nós iríamos Fazer muito Se trabalhássemos bem Pela doutrina espírita Pela sua divulgação Mas Tínhamos sempre A barreira Daqueles que ainda Não estão preparados Um outro fato interessante Enquanto passou O filme nosso lá Uma amiga minha Na empresa que ela trabalhava Trabalhavam com 18 pessoas E o patrão Deu um ingresso Para cada um Embora o patrão Fasse católico Assistiu o filme Achou interessante Teve curiosidade de assistir Achou muito interessante Deu um ingresso Para cada um Dos funcionários Para irem E foram todos juntos Essa amiga É mais uma Era espírita Mais dois Ou quatro Mais quatro Eram católicos Os outros Eram protestantes E eles saíram de lá Perguntaram assim Você tem medo de morrer? Ela falou Claro que eu tenho Mas esses espíritos São tão estranhos Se lá é tão bom assim Por que você não procura Um meio de morrer rápido? E ela teve que ficar Semana inteira Estudando a doutrina espírita Para responder As perguntas dele Por que a gente Não pode morrer rápido? Nós temos uma etapa Cumprida aqui na terra Nós temos uma caminhada Aqui na terra E nós temos que fazer Bem essa caminhada Para sermos Para chegarmos lá bem E sermos bem recebidos Não podemos tomar Determinadas Ações Ou agir Sobre determinados Padrões Aqui para sair Mais rápido Porque é tido Como um suicídio Vai atrapalhar Nosso progresso espiritual Portanto Vamos aprender A termos Os prazeres Da vida Aqui Com discernimento Com bom senso Para vivermos O máximo possível Aqui na terra E chegarmos lá Da melhor maneira Possível também Essa é a proposta Da doutrina espírita Muito variável É o tempo Que dura a perturbação Que se segue a morte No caso De quem tenta Antecipar a morte A perturbação É muito longa Pode ser De algumas horas Como também De minutos De muitos meses E até de muitos anos Aquele que Desde quando Ainda viviam Na terra Se identificaram Com o estado futuro Que o oso aguardava São os Em quem menos Longa ela é Porque esses Compreendem imediatamente A posição Em que se encontram Um outro amigo médium Relatando A experiência Que ele teve Com a comunicação De uma tia avó Essa tia avó Sempre que duas Das filhas dela Que eram espíritas Comentavam com ela As palestras Ou sobre os livros espíritas Que liam Ela falava assim Minhas filhas Eu sou católica Apostólica romana As filhas saiam Ela ficava naquela cadeira De preguiça Sabe aquelas cadeiras de balança Que a pessoa senta assim Fica balançando Ela ficava ali balançando E fazendo as suas conjecturas Se aquilo era verdade Se não era Como poderia ser O mundo espiritual Como não poderia Será que era realmente Do jeito que elas falavam Mas se fosse do jeito católico Céu, inferno e purgatório Mas o que era o céu O que era o inferno O que era o purgatório E as filhas Chegavam Quando as palestras Explicavam Liam os livros Explicavam o que era Céu, inferno e purgatório No ponto de vista Da doutrina espírita E ela desencarna E se vê Então Aí o relato do médium Ela se desencarna E chega Se depara Dentro de um convento E ela pergunta Para uma freira Fala assim Mas espera aí Eu fui casada Tive filhos E por que eu estou com Essa roupa de freira Dentro desse convento Aí a freira Para a qual ela pergunta Pergunta para aquela Para aquela irmã lá E aponta Para uma senhora Que já estava Perto de um Uma dobra assim Da casa Aí ela Foi Essa senhora Dobrou para um lado Dobrou para o outro Entrou numa porta E ela foi atrás E a senhora fez Uma série de perguntas Para ela Para saber o que Ela entendia Da vida E da morte Aí quando terminou Ela falou assim Tudo bem Eu sou a A freira Chefe aqui E Você já Entendeu tudo isso Você tem um sobrinho Lá na terra Que pode explicar isso Vai lá Pergunta para ele Que vai te ouvir E vai te esclarecer Então ela foi Até esse médium Perguntou para ele Ele deu algumas explicações Os protetores dele A conduziram Para o local apropriado Onde ela deveria Fazer a sua Preparação Seus estudos Completar O seu ciclo De aperfeiçoamento No mundo espiritual E hoje Essa tia A avó dele Trabalha Junto com a equipe Da Joana de Anjos Então Entender Pensar sobre a doutrina espírita Aqui na terra Pensar sobre Desde que você Logicamente Tem uma boa conduta Essa teve mais de 12 filhos Então Só isso Para uma mulher Já é uma grande Missão Uma grande tarefa Uma grande bênção Perante a justiça divina Você vai estar Então Diante de um conjunto De qualidades Que você possua Em condições De ser ajudado Mas se você Andou por caminhos Tortuosos Não teve uma boa Conduta moral Ao pensar Sobre a doutrina espírita Sobre os ensinamentos Espíritas Óbvio Que você vai entender Que você pode ser ajudado Ao entender Que você pode ser ajudado Você vai fazer uma oração E vai ter alguém Que vai te ajudar Agora Você vai ter que trabalhar Para a sua recuperação Íntima E de quem você prejudicou Então seu trabalho Então seu trabalho É maior do que aquele Que caminhou Ajudando naturalmente As pessoas Que precisavam ser ajudadas Aquela perturbação Apresenta circunstâncias especiais De acordo com os caracteres Dos indivíduos E principalmente Com o gênero de morte Nos casos de morte violenta Por suicídio Suplício Acidente Apoplexia Ferimentos Etc O Espírito Fica surpreendido Espantado E não acredita Está morto Então Cada característica Aí ele mostrou aqui Aqueles assim Muito rapidamente O Espírito O que aconteceu Até ele entender Que morreu Leva-se um tempo Obstinadamente Sustenta Que não o está No entanto Vê o seu próprio corpo Reconhece Que esse corpo É seu Mas não compreende Que se acha Separado dele Acerca-se das pessoas A quem estima Fala-lhes E não percebe Porque elas não o ouvem A gente recebe Muitos Espíritos Assim na reunião Média única E eles pedem Esclarecimento Porque a família Não quer ouvi-los E quando alguém A esposa O cônjuge Que ficou na terra Resolve Arrumar um namorado Ou um namorado Ou resolve casar-se Ou consociar-se Novamente Então Isso dá um Turbilhão Na cabeça deles E isso leva Muitos distúrbios Sociais Dentro de famílias Porque o Espírito Não compreende E fica lá Perturbando a família Por isso é tão importante As orações em família Entender e refletir Na vida espiritual Porque aí Aqueles Espíritos Estão sendo ajudados Se a pessoa Acha Morreu Foi para o céu Ou morreu Foi para o inferno O Espírito Não está nem no céu Nem no inferno Ele está dentro Da sua casa Própria casa E as pessoas Não fazem oração Por ele Nem faz por si mesma As coisas Ficam muito complicadas Cria-se ali Um emaranhado De problemas Que a terra Poderia ser Muito melhor Se cada um Entendessem Que devemos Fazer oração Pelos nossos Entes queridos Que já morreram Os orientais Por exemplo Eles tem o hábito De cultuar Os antepassados Fazer cultos A outros antepassados Orar por eles E parar Para conversar com eles Pedir perdão Por alguma falha Levar a eles Alguma mensagem De esperança De paz E isso vai fazer Muita diferença Para o Espírito Que desencarnou Semelhante ilusão Se prolonga Até o completo Desprendimento Do perispírito Só então O Espírito Se reconhece Como tal E compreende Que não pertence Mais ao número Dos vivos Este fenômeno Se explica facilmente Conforme já explicamos Antes Enquanto ele não Entende Que ele não é Mais encarnado Ele pode inclusive Ficar ligado Fluidicamente Ao corpo Surpreendido De improviso Pela morte O Espírito Fica atordoado Com a brusca mudança Que nele se operou Considera ainda A morte Como sinônimo De destruição De aniquilamento Ora Porque pensa Vê Ouve Tem a sensação De não estar morto Ele começa a ficar Bastante perturbado Porque o que aconteceu Meu corpo já não existe mais Ele foi destruído Mas eu continuo pensando Vendo Ouvindo Sentindo fome Sentindo frio Sentindo calor O que está acontecendo Comigo E menos ele quer Pensar É que morreu E se ele chega Na mediúnica E fala E faz esse relato Para a gente Que ninguém quer ouvi-lo Você fala Se você já morreu Ele morre de novo Ele vai desmaiar ali na hora Você tem que contar Uma historinha para ele Falar para ele Assistir um filme Eu falo assim Olha eu assisti um filme Que relata A vida na cidade No mundo espiritual Aí você conta Um resumindo O nosso lar Ou um resumindo O filme E a vida continua Que muitas das vezes Os espíritos Tenham o recurso De mostrar Aquele filme E eles então Começam a ter um pouco De paz íntima E poderem então Compreender A vida espiritual Mas lhe Aumenta a ilusão O fato de se ver Com um corpo semelhante Na forma Ao precedente Mas cuja natureza etérea Ainda não Teve tempo De estudar Julga o sólido E compacto Como o primeiro E quando se lhe chama A atenção Para esse ponto Admira-se De não poder Poupá-lo Olha que interessante Quando começa A mostrar para ele Que ele não tem Mais aquele corpo sólido Ele acha estranho No filme E a vida continua Tem A senhora tamborine Que fala tudo Em poesia E tem a senhora Alzira Que ela fala assim Está vendo Essa mesa aqui É madeira Essa cadeira Esse banco é de pedra Está vendo Como que isso aqui Não é da terra E tem várias partes Até mesmo Cômicas Porque Ela conta Que ela foi visitar A família de uma enfermeira Que cuidava dela E ao chegar lá O pai dessa enfermeira Estava tocando No piano Com muito êxtase E a cidade E a cidade Era muito linda Muito bonita E ela ficou Estaseada Com aquela cidade Porque ela nunca Tinha saído Ela ficava sempre No hospital Ela perguntou Para a jovem Que a havia levado Até a casa dela Por que seu pai Está tocando Com tanto êxtase Com tanta alegria Ela responde Porque minha mãe Vai chegar da terra Então ela tem um desmaio Porque ela não queria Entender Que tinha morrido Então esses fatos Existem Dos mais variados Vocês viram aqui Que já contamos Vários casos De livros que a gente leu De experiências De amigos Nossos médiuns Para que a gente Entenda Que o espírito Desencarnado Ele age Segundo certos princípios Segundo o que Ele acredita Esse fenômeno É análogo Ao que ocorre Com alguns sonâmbulos Inexperientes Que não creem dormir É que tem o sono Por sinônimo De suspensão Das faculdades Ora Como pensam livremente Veem Julgam naturalmente Que não dormem Então alguns sonâmbulos Acham que não estão dormindo Vão achar que está acordado Vão conversar Vão ver E veem muitas outras coisas Além do corpo físico É estranho ver um sonâmbulo Que você olha para o olho dele E ele está aquele olho parado Meio opaco E cada um tem Seu ponto de lucidez Tem seus devaneios Vamos dizer assim Entre aspas Durante o Aquele momento De sonâmbulico Porque quando eu assisti Uma pessoa assim No estado sonâmbulico Eu não era espírita Nem Eu tinha uns 10 anos Eu ficava olhando Aquela criança assim Daquele jeito estranho Andando E as pessoas falavam assim Não pode acordar ela assim Não Senão ela morre E aí mais medo A gente ficava Porque a vontade Era sacudir a criança Porque ela não queria ir para a cama Falava que estava acordada Falava que queria ver televisão Queria brincar Queria isso Queria aquilo A mãe com muito jeitinho Levá-la para a cama Fazê-la dormir Para ela entender Que ela não está acordada Que ela tinha que continuar o sono Continuar dormindo Com muito jeitinho Porque acreditava-se Que se a criança acordasse Naquela condição Poderia morrer Então Se é um sonâmbulo Andando pela casa à noite Conduz-o para a cama Com carinho Com atenção Vai conversando com ele Para ele voltar a deitar Ou ela Voltar a deitar E continuar o sono Tranquilamente Certos espíritos Revelam Essa particularidade Se bem que A morte Não lhes tenha Sobrevindo Inopinadamente Todavia Sempre mais generalizada Se apresenta Entre os que Embora doentes Não pensavam Em morrer Na outra situação A pessoa está doente Em estado terminal Fala Não Eu vou melhorar Eu vou me curar Tem um expositor espírita Ele conta umas histórias Muito engraçadas Então ele contou Que aí chegou na casa Da tia dele A tia dele estava muito mal E todo mundo Não, você apega em Deus Você vai sobreviver Você apega em Deus Que você vai viver Você está saudável E ele Tem informação na área da saúde Chegou A tia dele Ah, eu estou muito mal Ah, realmente Tia, a senhora está muito mal E as As parentes dele Que estavam ali Os parentes Que eu vou olhando para ele Com o olho arregalado Ah, eu vou morrer Lógico, tia A senhora vai morrer mesmo Agora a senhora tem que Preparar para a morte A senhora tem que pensar Que na hora que chegar lá Na morte Só tem que Procurar fazer oração Pedir a Jesus Para o seu protetor Para a gente buscar Para o seu anjo de guarda Porque a tia dele Era católica Então tinha que falar Na linguagem dela Só tem que fazer oração Para o seu anjo de guarda Vim Agora lá Tem cidades Se a senhora Lembrar das coisas boas Que a senhora fez Fizer uma oração bonita Para o seu anjo de guarda Ele vai te levar Para uma cidade Bonita e boa Pode só ficar com raiva dos outros Ficar aguardando mágoa E Lembrando só das coisas ruins A senhora vai ficar Na cidade ruim E o que aconteceu? A tia dele Teve uma grande melhora Por uns dias As pessoas pararam Com aquela tensão De que ela ia morrer Embora ficaram Reclamando bastante Com ele Falando que ele era Absurdo Falar aquilo para ela Que era desumano E daí E daí uns Três, quatro dias A senhora Morreu de verdade Então nós não temos Que ficar mentindo Nós temos que preparar A pessoa Para o que ela vai encontrar Tem que dizer para ela Você vai encontrar isso E lá Nós temos que saber Obedecer Observe-se então O singular espetáculo De um espírito Assistir O seu próprio Enterramento Como se fora O de um estranho Falando desse ato Como de coisa Que lhe não diz respeito Até o momento em que Compreende a verdade Então o espírito Chega do mediúnico E começa a relatar Que ele foi acompanhar Aquele enterro Aquele corpo E porque Aquele corpo Foi enterrado lá Que ele fez ele Sentir muito mal Ver aquela pessoa Ser enterrada Até que ele entende Que aquela pessoa é ele Então tem várias Situações diferentes Tem várias situações Que precisamos Compreender E melhor esclarecer Para que Todos sejam Beneficiados O médium E o espírito Comunicante A perturbação Que se segue A morte Nada tem de penosa Para o homem De bem Que se conserva Calmo Semelhante Em tudo A quem acompanha As fases De um tranquilo Despertar Para aquele Cuja consciência Ainda não está pura A perturbação É cheia De ansiedade De angústia Que aumentam A proporção Que ele Da sua situação Se compenetra Começa Começa A compreender Que está desencarnando Mesmo Que está morrendo Ou que já morreu Com a consciência Culpada Ele pode ficar Muito perturbado E ficar perdido Vagando Pelo mundo espiritual Ou ir Para junto De seus afins Mas Aqueles que tem Bons amigos Espirituais Eles vão Para instâncias Apropriadas Do seu estado De perturbação Onde eles ficam Delimitados Um exemplo É o filme Os outros A jovem Suicida-se E mata os filhos Depois suicida Por causa Do terror Da guerra E ela fica Dentro da casa Como se ela estivesse Viva E os filhos Também agiam Como se estivessem Vivos Mas com detalhes Não podiam ver A luz solar Que eles se empolavam Todos E o marido dela Que morreu na guerra Ele saia lá Das regiões Onde ele estava Montava cavalo Vinha para casa Montava cavalo E saia E ela um dia Foi montar a cavalo Foi tentar Ir Até ele E se perde No meio do caminho E quanto mais Ela tentava ir Mais ela voltava Para casa É um fenômeno estranho Mas quem já estudou A doutrina espírita Sabe que é bem possível Que os espíritos Ficam delimitados Numa região Segundo a sua capacidade E sua necessidade De proteção Necessidade De proteção E às vezes Ficam séculos Naquela situação Por isso as casas Malsombradas E lembra-se Aqui quando Dessa situação Se compenetra Porque os espíritos Que foram lá Para protegê-la Entenderam que ela Tinha que continuar Daquele jeito Porque se ela Entendesse que tinha morrido Ia ser muito pior Para ela Se ela entendesse Que todo o processo Que já tinha acontecido Com ela Ia ser muito pior Para ela Então ela Tem que passar E ficar Naquela situação Segundo a história Do filme Conforme foi contada No filme Os outros O tempo de sua perturbação Depende De cada espírito E da sua proteção Nos casos de morte coletiva Tem sido observado Que todos os que Perecem ao mesmo tempo Nem sempre E tornam a ver-se logo Presa da perturbação Que se segue A morte Cada um vai Para seu lado Ou Só se preocupa Com o que lhe interessa Nas mortes coletivas Cada um Vai ter O seu Despertar Inerente A cada um deles Na época do tsunami Já teve alguns livros Contando sobre isso Todos foram socorridos Ao mesmo tempo Aquela tsunami grande Eu não me lembro agora O ano que foi Se não me engano Foi em 2006 Que foi na Indonésia O epicentro Do Da tsunami E o sul da Ásia Ali foi varrido Por ondas gigantes Chegando até a África Morreu As pessoas Dão números diferentes Mas se tem desaparecidos Mortos Disso e daquilo Em torno de um milhão E duzentas mil pessoas Uma coisa assim Assustadora Mas Foi um dos maiores Dos maiores eventos De desencarnação Em massa Que nós conhecemos Na nossa história Por um acidente natural Então naquele momento Já tinha os postos De atendimento Para socorrer as vítimas Todos foram socorridos Segundo as suas possibilidades Muitos subiram Foram para instâncias De refazimento E vieram reencarnar No Brasil Outros Acabaram por uma série De conflitos Ficando presos Aos corpos Ou outros Afundando um pouquinho Nas suas regiões Inerentes A sua compatibilidade Fluídica Mas todos foram atendidos Segundo as suas possibilidades E as suas necessidades Então é sempre importante Nós ficarmos atentos Em o que nos interessa Dentro do nosso processo evolutivo Estamos buscando as coisas do céu Com as coisas da terra Então tem gente que fala assim Não, eu quero desencarnar E ficar no lugar X Se eu falo Você tem certeza Talvez se você ver O que tem lá dentro Você vai correr uns três dias Aí as pessoas ficam assustadas Aí tem gente E tem aqueles Que vão falar assim Eu vou ficar à direita de Deus E uma vez eu vi um orador espírita Dizendo assim Leva uma luneta Porque tem tantas pessoas Dizendo como ficar à direita de Deus Você não sabe qual posição você vai ficar Talvez para que você veja Deus Você precisa de usar uma luneta Brincadeiras à partes Nós precisamos nos preparar Para chegarmos ao plano espiritual Na condição necessária Ao nosso processo evolutivo E nos interessar o máximo possível Por nos aperfeiçoar aqui na terra Para chegarmos lá Em condições de estarmos melhores Nós vamos agora Para o capítulo 4 Este e muitos outros livros Você encontra no site Da Febre de Tura Que Jesus abençoe e nos ilumine Que a paz do Senhor E divino Mestre Jesus Esteja envolvendo cada um dos corações Que hoje estão na terra Muitos em aflição Muitos em preocupação De uma forma ou de outra Todos envolvidos Dentro do longo processo Que desenrola De Podemos dizer Karma coletivo De todos nós Para aprendermos A nos amar mais E a despertarmos Para as coisas de Deus Para as leis de Deus Da Febre de Tura